Olá, tudo bem? Mais uma vez, chegou o final de semana, sextou, pai, sextou, sexta-feira, olha aí, olha aí, sexta-feira chegou, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá você agora, vem pra cá, pra Zona Norte, encontrar o teu sonho de conquista, na onde, na onde, na onde você vai encontrar? Na Premier Import, carros nacionais importados, de ótimas qualidades, ótimo atendimento, ótimo preço, ótima negociação, aonde você vai encontrar? Na Premier Import, localizada na Zona Norte, de São Paulo, próximo a ponte do Piquiri, na Avenida, uma das mais conhecidas da Zona Norte, na região de Pirituba, Avenida, Paula Ferreira, dois mil trezentos e dezesseis, Avenida, Paula Ferreira, dois mil trezentos e dezesseis, olha isso aqui, que belasura, gente, aqui aguardando por você, para realizar o teu desejo, e os teus sonhos de conquista, vem pra cá, vem pra cá, ótimos carros, ótimas qualidades, e ótimo atendimento, você encontra na Premier 2, consultores de venda, Wagner Rezende, Diego I e Diego II, gerente de vendas da Premier Import, localizada na Avenida Paula Ferreira, dois mil trezentos e dezesseis, É o que tem, é o que tem, é o que tem, é o que tem, pra final de semana, feriado prolongado, aqui na Premier Import, o teu sonho realizado, o teu sonho realizado na Premier Import, localizada, repetido, localizada, aonde? na Avenida Paula Ferreira, dois mil trezentos e dezesseis, ótimo atendimento, vem tomar o café, é a que adquirir, e conseguir realizar o desejo do teu coração, teu sonho, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem! 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 Vem!